Que rolam tretas no Big Brother, ninguém se surpreende porque é pra isso que as pessoas assistem, né? As pessoas querem ver as tretas no programa, o que acontece, os escândalos, as brigas, os romances. E agora o que está acontecendo nesses últimos tempos pra cá aqui no programa, é que já teve de tudo, né? Já teve de tudo. No começo lá teve o caso do suposto incesto, do pai com a filha, e agora o que está na boca das pessoas é sobre o relacionamento do Lucas, chamado agora de DJ Lucas, que está rolando um clima com a Jéssica, eles não estão ficando, eles só fazem umas brincadeiras à noite ali embaixo do dredom, não está rolando nada oficialmente, porque ele tem uma noiva fora. Ele entrou no programa dizendo que ele tinha noiva, que era fiel, que não ia trair a noiva, mas na prática, na realidade, ali dentro do programa, sendo televisionado, sendo visto pelas pessoas, ele está ali nessa esfregação com a Jéssica. Esse caso sendo debatido por um monte de gente, a Simone, da dupla Simone e Simária, fez uma declaração que a Jéssica tinha que apanhar, e está uma brigada. Está uma brigada envolvendo a questão da fidelidade, da traição, do adultério, o que é, no final das contas, o que está acontecendo, se isso é aceito, se não é. Está uma brigada. Eu acho que nesse caso em particular, bem em todos os casos, na verdade, você tem que saber qual é o acordo entre as partes, qual é o acordo entre as pessoas que estão envolvidas. Se, por exemplo, quando ele foi entrar na casa, se o Lucas não conversou com a noiva dele, e estipularam que dentro da casa ele faria algumas coisas para o jogo, para poder ganhar o jogo, porque isso acontece, já aconteceu em outras edições, então a pessoa vai lá, tem uma namorada fora, e fala assim, olha, lá dentro eu vou fazer um jogo lá, vou criar casais, vou criar uma parceira lá dentro, porque isso vai mover o jogo adiante. E se a noiva dele aceitou isso e está de comum acordo, eu não vejo problema. Porque é de tudo. Nos relacionamentos é de tudo, né? Historicamente existem casais poligâmicos de um homem com muitas mulheres, mas hoje em dia existe a questão do poliamor, que são várias pessoas envolvidas no relacionamento, homem e duas mulheres, ou dois homens e uma mulher, ou alguns casos de relacionamentos abertos no qual elas são um casal, elas estão juntas, mas elas podem ter outros parceiros sexuais. Ou seja, depende muito de como eles conversaram entre eles, entre o Lucas e a noiva dele, a Ana, porque é isso que vale. Eu também penso que a outra parte, que é a Jéssica, também deveria estar ciente disso. Por exemplo, a gente fez um acordo, eu e a minha noiva, a gente pode ficar com quem quiser, e eu estou ficando com você nesse tipo de acordo. Porque assim ninguém sai enganado, ninguém sai ferido, ninguém sai magoado no final. Afinal de contas, em 2018, as pessoas se relacionam com quem elas quiserem, eu acho que já passou essa época em que a sociedade fiscalizava o que os outros fazem, julgava o que os outros fazem, Então se as pessoas estão de comum acordo, se elas concordam com aquilo que elas fazem, se elas sabem o que o outro faz ou permitem isso, aí é um problema deles, não o nosso. Agora, se ele vem com esse discurso moralista de noivo fiel e depois faz isso, daí ele é um baita de um hipócrita. E no final dos contos, quem vai sofrer as consequências é ele, né? Ou não, também não sei. Essencialmente, historicamente, sempre houve um controle da sexualidade feminina, as mulheres tinham que seguir normas rígidas de comportamento sexual, normas estritas, e isso tem a ver desde a pré-história, provavelmente, os líderes dos grupos, mesmo em primatas, mesmo em gorilas, por exemplo, eles tendiam a monopolizar o ato sexual, então muitos líderes tinham muitas esposas, e isso causava uma certa desestabilidade social, porque os mais novos também queriam mulheres, então dava uma briga nesses grupos, e as religiões vêm para normatizar isso, vêm para tentar estabilizar esse conflito pelas fêmeas, e estabelece uma das regras mais antigas das religiões, que é a fidelidade, principalmente das mulheres, principalmente a fidelidade feminina, tanto que tem até a questão da virgindade, então tem essas questões que surgem das religiões, em algumas religiões, como a cristã, estabelece a monogamia, então o homem deveria ser tão fiel quanto a mulher, e isso foi o que se desenvolveu na sociedade. Mas a gente sabe claramente que a traição masculina é muito mais aceita, as pessoas fazem vista grossa do que para as mulheres, isso é uma lástima, porque, no final das contas, todos têm direitos iguais, e todos devem cumprir aquilo que eles se propõem a fazer, se é para ser fiel, ser fiel, ou ficar solteiro e pegar todo mundo que quiser, então acho que a pessoa tem que saber o que ela quer da vida. Eu quero saber se vocês estão vendo essa história, se vocês acompanharam essa história dessa polêmica envolvendo a traição, do Big Brother. Mais um desses casos, esse ano acho que vai ter muitas histórias para contar até o final desse programa. O que vocês pensam sobre a questão do adultério, a questão da traição, a questão da fidelidade, o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês já leram sobre isso, se é algo instintivo, se é algo natural do ser humano ser fiel, ser infiel, ou se é algo cultural, algo que a gente se desenvolveu ao longo do tempo para poder preservar os relacionamentos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a questão da fidelidade. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.